Tá colocando azeite. Pode ser óleo também, tá? Ela já aqueceu, agora vamos colocar o tempero. Aqui tem cinco dentes de alho e sal, tá? Tempero caseiro. Agora vamos dar uma leve refogada nesse alho aqui. Uma colher aqui de colorau. Vou colocar o bacalhau aqui, ó. Vamos fazer aquela bacalhada bem gostosa aí, para a nossa semana santa. Agora você mistura bem. Vamos colocar as batatas, ó. Já vou acrescentar as batatas. Tomate, cebola picada. Coloquei uma cebola grande, tá gente? Pimentão. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de sachê de tempero para a carne, o açafrão e o coentro. Vou misturar de novo. Vamos colocar água para cozinhar o bacalhau e a batata, né? Deixa cozinhar até as batatas ficarem bem cozidinhas, tá bom? Agora é só samiar aqui, ó. Um pouquinho de salsinha para dar mais cor e sabor.